Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar sobre Cana Catarina. Logo após fazer tatuagem em homenagem a Marília Mendonça, a cantora desabafou em seu Instagram, vem entender o caso. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, mas nesse vídeo vamos falar sobre Ana Catarina. Ela acabou tatuando o nome de Marília Mendonça em seu braço, uma homenagem à cantora. E logo após, ela desabafou lá nos seus stories no Instagram, onde ela fala ser muito fã da cantora, etc. Eu vou mostrar aqui pra vocês o desabafo de Ana Catarina. Eu tô parada no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Não veja que eu não tô falando com você, ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Gente, apareci... Tá sendo um momento muito difícil, delicado pra gente. Não só pra toda a galera da música, mas como pra fãs, né? Pra familiares, pra amigos. E eu sou fã e estou sofrendo muito com a perda dela, porque era a minha inspiração. Vai continuar sendo, na verdade, de onde ela estiver. E, gente, esse amor por ela é real, é verdade, sabe? É algo que... Ó, ela e Naira Zevedo. É bem antigo. São as minhas duas rainhas e minhas duas... Pra quem me conhece, quem tá aqui há muito tempo, sabe que desde o início da minha carreira, eu viralizei com a música de Naira Zevedo, uma das minhas ídolas. E... Depois eu viralizei com a música... Com uma música chamada... Tão me dizendo por aí... Que eu vivia cantando o tempo todo. E toda vez que eu cantava, eu deixava um recado tipo... Vai que ela tá vendo! E um dia ela conseguiu ver... Através de um amigo... E ela viu o vídeo e me mandou um vídeo... Falando do meu vídeo... Onde ela dizia pra mim que... Oi, Ana Catarina! Que é a Marília Mendonça! Onde eu falo hoje igualzinho a ela quando eu mando vídeo pros meus fãs. Porque ela é a minha inspiração... E sempre vai ser de onde ela estiver. No dia eu tava indo fazer um show... Eu estava me maquiando dentro do carro... E... Eu recebi o vídeo... Dela. E eu comecei a chorar, borrei a maquiagem toda. Foi inclusive meu irmão que tava dirigindo. E eu borrei a maquiagem... Chorei demais... Quando eu recebi o vídeo... Porque... Ela me desejou sucesso... Ela falou do meu sucesso... E eu fico muito feliz em ter esse vídeo até hoje. Foi algo muito importante pra mim... Pra minha carreira... Me inspirou muito... Esse vídeo é lá... Fazer um show maravilhoso... Como eu sempre faço... E digo ela sempre aqui... Que... Eu não realizei meu sonho de gravar com ela... Mas que... Um dia a gente vai se encontrar... E é isso. Desde o dia que ela se foi... Eu falo... Que eu sonhava com isso. Que eu sonhava em abraçar... Sabe? Não é nem o foco de gravar, gravar, gravar... Sabe? Mas abraçar... Porque... Eu senti algo por ela... Que é o que vocês sentem por mim. Sabe? Essa vontade louca... Que ela me respondesse... Essa vontade louca... Que ela... Sei lá... Me notasse... Me ligasse... Ou falasse comigo... Alguma coisa. Eu também sou fã... Sabe? Minhas vidas. E pelo fato de eu também ser fã... Eu entendo o carinho... O amor de vocês... O... A vontade louca que vocês têm... De tanto carinho... Tanta atenção... Tá? Eu super entendo... Real. Deus sabe... Ela é o único que sabe... E a minha família... Que me acompanha... 24, 48... Sabe... É... O quanto me amou pelas duas... É muito verdadeiro... Nayara Azevedo... E Marília Mendonça. E... Pra encerrar... A conversa... Eu quero... Sair daqui assim... Se liga. Dá um sorriso aí pra mim... Não fique assim... Eu quero te ver feliz... Eu sei que o mundo anda pesado demais... Que seja leve o que vinha... Então... Fique em paz... Pois é rapaziada... Como vocês viram... Ana Catarina falou que... Admirava demais a carreira de Marília Mendonça... Falando que também já recebeu o vídeo da cantora... Etc... E aí o que é que vocês acham... Da atitude de Ana Catarina... Em fazer uma tatuagem homenageando... Marília Mendonça... Você tatuaria também... É... Uma tatuagem do... De... De seu ídolo em seu braço... Seu corpo em qualquer lugar... O que é que vocês acham disso mesmo... Deixem aqui embaixo nos comentários... Pois o comentário é muito importante... Pois é gente... Esse foi o vídeo de hoje... Muito rápido aqui para vocês... Trazendo essa notícia... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... É só assistir esses videozinhos... Que está aparecendo aqui do lado... Um abraço... Eu espero vocês a qualquer momento...